Olá galera, aqui fala o Pedro E hoje a gente vai fazer um vídeo pequeno De abrir essas 4 caixas Então deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sino das notificações Que isso ajuda pra caramba Bora lá gente, ajuda muito o meu canal Gente, o Leon O Leon, gente Meu Deus Meu Deus Eu consegui um Brawler Ah, dessa vez não foi Não Gente, conseguimos o Leon Gente, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sino das notificações Gente, eu consegui o Leon Chinecraft Ele não fala, tá gente Mas gente, eu consegui o Leon Gente, amanhã vai ter vídeo Beleza? Falou